A ira é um descontentamento que leva você a odiar, que leva você a não gostar, que leva você a ficar indignado e que leva você a sair do equilíbrio. Tudo isso é ira, segundo o que ele estava sugerindo. E ele diz que a ira que está em atividade no sistema energético nosso, a ira pode ser compreendida como um concentrado de fogos de natureza fricativa e densa. Esses fogos são atraídos pela atmosfera psíquica planetária em consequência para a consciência humana e para a consciência da humanidade. A ira é atraída de outro lugar. Essas duas correntes de fogos fricativos e cósmicos que vêm de áreas não confederadas são atraídas pela densa camada de energia psíquica dissociativa que permeia a humanidade. Quer dizer, a humanidade já não é santa. A humanidade já tem correntes dissociativas. E quando isto junta com aquilo que vem das zonas distantes e não evolutivas e com aquilo que vem da parte interna da terra, então Muriel diz que isto é como muros de uma prisão. Então nós somos prisioneiros da ira. A humanidade já tem correntes de fogos fricativos e com aquilo que vem da parte internação. Obrigado.